Fala, Massa! Eternize seu nome na Casa do Galo, no Mural Alvinegro. Acesse arenamrv.com.br para mais informações. A semana passou voando, né não, Massa? Eu sou Carolina Lima e o acompanhamento de obra desse sábado está no ar. Ó, o vídeo mal começou, mas já deixa o seu like e compartilha com todo mundo, hein? Então já vamos começar por um assunto que todos têm comentado. As letras da nossa fachada. No sábado passado tivemos a instalação do primeiro A e ao longo dessa semana fizemos o teste da iluminação. Gente, ficou incrível! Durante essa semana também foi feita a execução de três unidades auxiliares do letreiro. Essas peças são as responsáveis pela sustentação de cada letra. Ainda sobre as letras, eu já vou esclarecer uma dúvida que tem surgido muito. A ordem de instalação. Essa ordem foi definida pela equipe responsável pela instalação. Por isso ainda a gente não consegue ver uma palavra inteira formada. Mas aqui, aguenta ansiedade. Em breve vai dar pra ler, com todas as letras, a Arena MRV. Perguntaram para a nossa DM sobre as obras viárias. Eu conversei com ela e, ó, pra deixar todo mundo tranquilo. As obras já começaram. Já tivemos supressão vegetal de partes importantes. E agora a equipe que vai realizar a obra em vias externas está sendo mobilizada. Em breve tem time novo entrando em campo na Arena MRV. Na parte interna, onde será a nossa via de acesso ao estacionamento da Arena, já foram instalados 189 metros de meio fio. O lugar da massa é nas cadeiras da Arena MRV. E ver os lances de arquibancada sendo preenchidos dia após dia é incrível. Eu tô doida pra ver essa massa cantando nosso hino por aqui. Foram feitos 2.747 furos para fixação das cadeiras. 2.309 unidades de chumbadores instalados. E 1.637 instaladas só essa semana. O time de automação está num entrosamento impecável. Essa semana a gente teve a execução de 14.165 metros. Agora vamos pra escalação dos acabamentos. O piso tem entrado com certa constância em nosso campo. Foram executados 140 metros quadrados de contrapiso e 175 metros quadrados de assentamento de granito e cerâmica. As paredes estão com tudo no ataque. Foram executados 166 metros quadrados de chapisco e embolso. Elas receberam 5.344 metros quadrados de selador. Gente do céu, isso é que é assistência, hein? São tantos golaços da equipe de acabamentos que a gente não pode falar do golaço. Ou melhor, da pintura. 7.199 metros quadrados já receberam esse acabamento. As nossas listras estão cada dia mais ganhando forma e mudando a paisagem de quem passa pelo bairro Califórnia. Na verdade, não é só do bairro não, gente. Mas é de toda Belo Horizonte. Me conta, de onde você já vistou a Arena MRV pelas ruas da capital e região metropolitana? O time do telhamento instalou 3.037 metros quadrados de segunda telha. Aquela que dá cor à nossa casa. Ainda dá tempo de garantir o seu lugar no BH Festival. A grande inauguração da Arena MRV. Gente, serão cinco datas que vão entrar para a história. Você pode comprar o seu passaporte pelo site www.bhfestival.com.br Ah, e sócio Arena MRV tem 15% de desconto. Sócio Galo na Veia tem 10% de desconto. Os descontos não são acumulativos. E aqui, falar baixinho. Você pode parcelar a compra em até 10 vezes sem juros, hein? O nosso acompanhamento de obras está ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like e inscrever-se em nosso canal. A Arena MRV é feita para a massa. Faça parte dessa construção desde já. Siga todas as redes da Arena MRV e compartilhe nossos conteúdos com todo mundo. Tem alguma sugestão de matéria? Envia nos comentários. Quem sabe o próximo Bastidores não pode ser com o tema sugerido por você. A Arena MRV é feita para a massa. A Arena MRV é feita para a massa. A Arena MRV é feita para a massa.